Mafia do João Luciano aqui, bem-vindos a mais um especial de fim de ano aqui no canal, já virou tradição, todo final de ano eu trago um vídeo com os melhores momentos, os momentos mais engraçados dos meus vídeos daquele ano. Então, esse aqui é o especial de fim de ano de 2018, só que dessa vez eu tô dividindo em duas partes, nessa primeira parte eu vou trazer só os melhores momentos, os momentos mais engraçados dos vídeos de gameplay que eu postei em 2018. E daí, na parte 2, que vai ser no próximo vídeo, ou no outro vídeo, não sei, daí eu vou trazer os melhores momentos, os momentos mais engraçados da minha série, do nosso querido programa chamado Tente Não Tentar, beleza? Eu resolvi dividir pro vídeo não ficar muito grande, também porque o público é um pouco diferente, né, o público ficou um pouco diferente no decorrer desse ano. Galera, fiquem agora com os melhores momentos e não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram e no Twitter pra acompanhar essas minhas mini férias que eu tô tirando agora. E também, não se esquece de me seguir lá no Facebook pra acompanhar as lives, apesar de eu estar de férias das lives nesse momento, dia 3 de janeiro, eu tô de volta. fb.g.g.com.br, segue lá, beleza? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou durante esse ano de 2018 e todo mundo que já tava aqui antes, que chegou agora. Enfim, sejam todos bem-vindos, muito obrigado a quem já tava aqui também. Enfim, gente, eu falo melhor sobre isso, sobre como foi o ano e tudo mais, num outro vídeo que eu vou soltar. Mas nesse especial de fim de ano Vamos deixar por aqui e bora dar muita risada Agora Tem o River Survival Que é um modo cooperativo, não é online Tem o Mario Party que não é online Tem o Soundstage que não é online Tem o Minigames que não é online e daí tem o online Ai meu Deus do céu, Nintendo Por quê? Mano, que incrível O que que é incrível, Felps? A Nintendo, deve ser incrível mesmo lá As reuniões dele deve ser incrível A reunião da Nintendo deve ser muito boa Pessoal, eu tive uma ideia A gente vai fazer online, mas não vai ter O Mario Party online, só vai ter Vamos fazer online, mas não dá pra jogar online É, isso Ah, vamos, vamos Ah, o jogo tem 80 mil Minigames, que tal a gente pega no online e põe 10 Que ideia fantástica 10 Boa ideia Tem um cara muito empolgado aqui, tem um cara muito empolgado Olha só, ele tá loucão Cara, esse é o pior instrumento Esse é o pior instrumento Da história, não é possível que isso era popular Sério, esse é o pior instrumento que eu já vi na minha vida Eu vou até mandar ele tomar no cu Vai tomar no cu? Caralho, meu irmão Eu vou te meter a porrada, amigo Sai daqui, seu merda Sai com essa gatinha de boca Medonha Vai tocar um instrumento de verdade Tipo berimbau O que é da vitória? O cara se matou O cara se... Ai, eu vou... Socorro Me sai Nossa Nossa Eu tô vivo ainda Eu tô vivo Salve ele, Caputino Salve ele, Caputino Salve ele, Caputino Salve ele, Caputino A criança não morre Eu tô me tirando a criança Eu tô me tirando a criança Eu prendi minha mão na cabeça Caralho, mano, a criançinha aí dá valendo Caralho, mano Aí, matei, matei Tá me tirando, tio Tá me tirando Vai, mata a criança, porra Vai, vai Nossa, mas eu não consigo Vai, não só na criança Caralho, cara Eu tô sem a... Mata Mata Eu tô matando 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 O cara tá vivo O cara tá vivo Mata 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 Eu tava no bar Quando eu vi... Ai, olha tem os nossos fãs Nossos fãs Protege o músico Protege o músico Acho que não é fã não Mas porra Eu acho que tá... Essa música tá errada, Calango Não tá funcionando E um, e dois E um, dois, três e... Conheci a morena da perna de pau Ela gostava da perna e muito mais do meu... Tá piscando, tô com medo real Tá com medo Tá com medo Tá com medo Tem uma... Oi 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 Tudo bem, Fox? É... O que? Faz sóstos com medo Você pegou a carne? Eu tô ficando com frio Mano, ele esfregou a bunda do meu rosto Eu vi, velho Eu vi ele batendo em ti Eu dei dano nele Não, ele esfregou a bunda do meu rosto Eu vi o pouco dano que ele tomou Eu só tenho 15 balas Eu tenho 8 E aí, ela chegou AHAHAHAHAHAHAH HAHAHAHA AHAHAHA Tudo bem? O que aconteceu? Ele deu na bandinha Olá, amiguinhos Estou já Leeu Eu sou no vencedor da dimensão Vamos, vamos a... Aaaaaaah NANCE, DANCE DANCE, TEMBEGO YEAAA Ah, eu não aguento mais também, viu? Tem que ficar trabalhando com a Ubisoft Brincadeira, bicho Trinta anos trabalhando com essa Ubisoft E ela nem paga nós E a gente nem é gamer Eu só fico nos joguinhos o tempo todo Não consigo nem ver minha esposa mais É dezessete anos Sem ver minha esposa Eu tenho que falar pro meu filho que ia comprar cigarro Meu filho, meu Quinze anos esperando eu voltar com cigarro E a Ubisoft te escravizou, né? Não, eu tô até desesperando E sair a previdência pro aposentar No Brasil é muito difícil, meu Ah, não Ainda pelo menos essa situação, velho Como é que eu vou me aposentar com 75 anos Se o coelho vive até 3, meu Porra, assim não dá Eu vou ter 3 anos? Ah, não, velho Você só tem mais uma, meu Não, a Ubisoft tem contrato, amigo Meu, três e eu sou com a Ubisoft Ah, tá morto O que você fazia antes da Ubisoft, meu? Não, é a única coisa que a gente sabe fazer, né, filho? Coelhinho da Páscoa, né, meu? Porra, eu também trabalhei de coelhinho da Páscoa, meu O pessoal acha que é só um Mas tem que ter um monte É ovo pra caralho Como assim? Papai Noel? Ah, eu vou falar pra vocês uma coisa, meu Desde que eu fiz aquele filme da fuga das galinhas Tudo foi por água abaixo Puta, tá foda Não aguento mais, não é, amigo? Malditos filhos da puta Eu não devia ter aceitado aquela porra de trabalho, viu? Paga tudo em mim Pelo menos Senhores Pelo menos vocês não trabalham com Ubisoft Eu tenho que ficar jogando um no dia inteiro Eu tô procurando um lugar pra ficar Porque vazou um vídeo aí tomando banho Então cuidado, sai, sai, cuidado Ah, agora eu botei bem na frente Só um pouquinho Opa, não deu ainda Ah, tá meio pesado, tá meio pesado Aqui essas bolas, essa bola tá nova Aqui, aí, tá meio difícil Ah, não foi ainda Agora vai Não, não, não Mais um pouquinho pra cá Aqui vai ser perfeito Aqui, não Não vai Mas agora vai Ah, eu vou esmaiar 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 Eu vou te mostrar como é que bota Vira assim e bota Vira assim, desse lado Ah, ok Vamos ver se funciona mesmo Vira assim Aí, agora bota Ah, não, talvez não Estunei ele Belo stun, belo stun Ele ficou de 4 Vai, 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 vai Agora é hora É em mim que é hora Ele não vai baixar a ponte, né Tô bem, tô bem Eu vou cair da ponte Eu vou cair da ponte Ué, eu tô aqui Ué, eu não tinha caído, velho Como assim, velho O que aconteceu Eu não vi tão bem Porque eu tava focado Mas o Alan deu uma boa visão Ai Ele cai Tô bem, tô bem Eu me joguei Eu morri Caralho, eu vou meter bala nesse puto, mano Ele quase matou Eu nem sei o que eu fiz aqui Caraca, mano, que susto Eles subiram aqui mesmo, velho Caralho, mano, meu coração parou Eu não vou descer porque ele é o que é a brega aqui Eu olhei pra trás e o Caputino e ele Gente, eu acho que eu buguei a arma Eu mirei em vocês o Alan tava de cara no chão Eu precisei fazer isso Qual o teu problema? Aqui! Bota ele, bota ele Bota ele não, bota a armadilha Bota a armadilha, alguém Ah, de novo, vai salvar o povo Tô carregando uma pizza aqui, ó Uma pizza de cachorro quente, velho Já comeu? Então, a Galaxy já, provavelmente Ok Ó, não, eu vou fazer uma pergunta Vocês têm que responder honestamente Você já comeu, comeria Ou você acha normal pizza de estrogonofe? Sim, como direto, velho É um boom pra caralho Eu não acho Calma, mas da onde você é mesmo, Caputino? Eu sou da mesma cidade que o Galaxy, mas... Tá explicado essa porra, essa cidade de vocês aí que é estranha, mano Cidade bugada do caralho Eu morri, mano É, não tem essa, não tem essa Ah, eu morri também O estrogonofe é o maior gostoso Eu virei fantasma Eu moro nessa cidade de vocês, velho Eu ganhei Se distraia com a minha cidade aí, velho Pizza estrogonofe de filé mignon, gostoso pra cacete, velho Você também falou da minha filé mignon Filé mignon com batata palha aí, ó Ou é pizza ou é estrogonofe, cara Claro que não, cara Tu faz pizza do que tu quiser, tu é livre Velho, o que que tem nessa Florianópolis que vocês vão? Que Florianópolis é lindo, cara Foi Não, 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 não Pega, passa baga, não, pega baga Não, pega Não, tchau Falou Filho da puta Vou mesmo Ah, não, Alan, não Eu não, Alan, por favor Ah, ah Soltei, soltei Lava jato vai todo mundo, porra Não vai sobrar ninguém Eu só tô filmando um só, velho Só tô filmando um só, velho Meu Deus, eu tô filmando também Ah, meu Deus, bate Bate, bate Meu Deus, você vai me cumprir O que que é isso? Meu Deus, eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri muito O que que aconteceu? O que que aconteceu? Meu Deus do céu... O cara bateu no muro... Meu Deus do céu... Minha contramão quase morri, velho. Eu falhei sim, o cara bateu em mim e eu fui pro céu. Meu corpo moro. Meu corpinho no chão. Eu acho que a gente vai bater nele. Vai, vai, vai com tudo, já tô aqui na ponta, vai. É agora, é agora. É agora. Embora esse esporra, embora esse esporra. NOOOOO! MOOOOOOO! MOOOOOO! 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 Deu tiro! Vai vai mothafucka! Matei! Ah eu não sei! Eu não sei! Eu tô confuso! Mata tudo! BOOM! Eu tô tomando facada! Eu tô com a banana na mão! Hahahaha! 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 Eu tô batando, tá afudando, bai com os caras! Ou, na moral, foi tão lindo, a gente bateu nos caras tão gostoso. Nossa, cara, eu acho que meu pau nunca ficou tão lindo. Na moral, eu vou... Aqui, aqui, vem aqui. Hahahaha! Hahahaha! Vou tocar uma bateria, vou tocar uma bateria, peraí! Hahahaha! 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 Olha pra trás, olha pra trás! Hahahaha! 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 Eu tô passando... Eu tô passando... And... AHAHAHAHAH Que o que? AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA AAAAAA AAAAAAA AAAAAA Eu tô passando... Eu.. eu... eu estou passando... AAAAAAAA AAAAAA Sua cara Eu vou virar adubo Eu vou virar adubo, mano Tô subindo Tá subindo? Ah, não Ai, meu amigo, desculpa Desculpa, meu cérebro bugou por um minuto Calma aí, calma aí Eu sei Jesus, como isso dói Eu botei o nome, eu botei a lana Ah, então eu vou botar capana E eu, vexana? O vexana é bom, o vexana é bom Eu botaria, velho Eu botei vexana A vexana com o rodinho, chinês Calma aí, calma Calma, calma Eu tô fazendo machado de xana O xana é cura rápido, pelo amor de Deus, vai dar merda Meu Deus, não, larga Eu vou encarar a morte Puta que pariu Mano, eu juro que eu cheirei essa pedra, velho Eu juro que eu esfreguei o nariz dela Inacreditável Nossa, eu encostei a pontinha do meu pênis ali, velho Vamos pra Ucana, meninas Vamos na desbarucada Oh, o ursinho Oh, o ursinho Faltinho Eu vou matar ele I love you, bear I will kill you, bear I love you, I love you I love you, I love you Calma aí Eu tô passando, mano O ursinho está perseguindo Parou de perseguir o ursinho, velho Tadinho É, e ele quase destruiu o meu sonho, né? Porque eu tava começando o canal há dois meses Fui lá, tudo na inocência O cara ia pedir um salgado em troca Ele me pede seis mil reais, cara Eu demorei cinco anos no YouTube pra fazer seis mil reais O cara me pede Vai agitar dez vídeos Ah, mano, faz uma boa Ah, pelo amor de Deus O cara estava louco Eu vou usar, eu vou ser ousado A ganância faz, a ganância... O quê? Traz a vitória pra casa Traz o pãozinho das crianças, o leitinho É isso que traz Eu babei Eu disse Eu perguntei Eu te perguntei, cara Eu te perguntei o que você acha que a ganância faria com o homem Você não quis me ouvir Você não quis me ouvir Você precisa pensar e aprender, cara A ganância é plena Mata a alma e perde o jogo Eita, pera Isso aí está estranho, pessoal Para com isso aí O que vocês estão fazendo, velho? Eu não sei, velho O vestido está muito estranho com a velhinha Ele está mudando... Venti isso Vem essa safada Ele foi expulso Eu estou vivo ainda Eu estou vivo de fato Falta de me fuder Ele está lá Ele está lá do outro lado Onde? A putação Onde? Ele está mesmo Ele está muito puto Sai dentro do transmite Sai dentro do transmite Sai dentro do transmite Nossa Ele está Console Nossa ele está chegando muito baixa Ele está muito sangrando Que delícia Eu estou estou saqueando ele Eu estou aqui Não estou aqui Oh meu Deus Morreu Olha a acabinha Que isso? O que? Eu não vi o helicóptero levando, velho Eu vi o helicóptero levando ele Meu Deus O cara botou todas as armadilhas do game, né, mano? Farmácia utilizada... Quando que a gente foi a farmácia? Ele morreu na encoxada do Alan, foi isso mesmo? Eu sou um predador Meu instinto natural selvagem Me diz que eu devo caçar esta fera Com toda a calma e graciosidade Na qual uma máquina de matar Está incumbida Bate nele Bate, bate, bate Bate, eu tinha conseguido Está sem saída, né? Vocês estão sem saída, né? Seus Vai ser você Puta, volta aqui Olha, outro coco Ae, mais coco, velho Eu sou vegetariano mesmo Eu não queria comer nada da carne de porco Eu estava só brincando com eles Nossa Caralho, é o baú chorão É o baú do... É o baú do Sherry Brown, mano Eu sou o risquei O quê? O baú chora? Chora Ele chora e enche o mar de água Quer dizer, o mar não, né? O mar eu imagino que já tem a água, mas... Caralho Pode levar o chorão aqui já? Pode, né? Pode, pode Estoura nossas histórias Dias de luta Toda vez que tu pega esse baú Ele faz tu cantar Charlie Brown, é isso? É, mano Caralho, é incrível, mano Eu duvido que é assim, Calago Eu duvido Eu duvido Deixa eu ver Se fuja a era! Opa, mano Caralho, que louco Caralho, é verdade mesmo? Incrível, velho É sim, mano Eu não esperava isso, na moral Eu estava duvidando Eu achei que era só um mito, bro Não, não Alguém está vendo onde é que é o porto mais próximo? Ele está cantando Ele está cantando A morena A morena É para o sul Bom sonho, está, filhinho? Solta a âncora Solta, solta que está muito rápido Vai bater no fundo Puta, já prepara Já prepara Não vai nada, fica tranquilo Já prepara lá embaixo A gente empinou o barco A gente empinou o barco Mano, como é que a gente Como é que a gente vai tirar daqui? Está afundando Eu acho que deu um pouquinho errado aqui Não dá para tirar daqui Eu acho que deu um pouquinho errado aqui O Marco vai Está afundando Está afundando, mano Está afundando, mano É óbvio que está, porra O cara botou o barco no Achou que é carro Não tem mais como tirar ele daqui, mano Não, carro, vai da vó Já era, não tem Tu vai fazer o que, velho? Estou travando muito o meu jogo Não sei o que está acontecendo Vai fazer que nem o Jack Sparrow A cordinha, mano Já que vocês botaram o barco, velho Não, ele nem está afundando Nem tem água para afundar aqui, caralho Ele só atolou, velho Só em tal Puta que... Ah, então explica a água aqui dentro, velho Eu vi isso no Piratas do Caribe A gente espera uma tripulação Vim salvar a gente Eles vão estar no barco Eles vão virar de um lado para o outro Vai ser muito show, velho O que é esse negócio aí? O que é isso? O que é isso? O que vocês fizeram? O que é isso? O que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram? O que é isso? Sujou tudo, eu morri Eu caio uma pedra na minha cabeça O que é que vocês fizeram? O que é isso? Morreu todo mundo Morreu todo mundo Estou salvando, estou salvando Vamos embora daqui Corre Me salva Vai cair uma pedra na sua cabeça Vai não, vai não, vai não Vai não O Luiz... Ai, meu Deus Ai Não Luiz, o Luiz está vivo Alguém quebrou o vidro, velho Nossa, alguém roubou o item Alguém quebrou o vidro Quem quebrou? Não fui eu Mas alguém foi Se foi o Luiz de novo Vx, estão falando que foi você Não fui eu O Luiz está vivo ainda Eu não sei como Ele está parado ali e está vivo Bom, a gente vai ter que sair Porque o Luiz, eu não sei o que aconteceu com ele Eu não sei mesmo Ele está vivo, mas eu não sei Alô? Ah, tá Falou Luiz, todo mundo morreu Você é o único vivo Nossa, toda a nossa expedição está nas tuas mãos Luiz Mano, eu juro Eu estou parado Está caindo pedra Caí em todos os lugares Agora, toma cuidado Olha o timing E revive o corpinho da esquerda Vai dar certo Tá? Tem três corpinhos Está nas tuas mãos Sem pressão Não, não, não Não, não, não Não, não Na esquerda Na esquerda Burro Cara, ele foi para o nível 5 Ele está pouco Ele está feliz com as tuas mãos É possível isso Não é possível isso Não é possível Olha, ele sabe o meu nome mesmo Que bonitinho Camutina nociana Por que eu não saberia seu nome, mano? Você é um dos meus melhores amigos da minha vida Ooooooooh Que gay do caralho Ooooooh Socai minha nao Socai minha nao Socai minha nao Pfff 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 O Vex tá louco Eu quero a menina gawai pra gente ir pra o gander, velho Pfff Vex tá meio maluco, velho Pfff Pfff Eu sou o pig meu com umas coisas, porra Eu vou começar a ponder Pfff Oh porta do caralho Aiii Porta do desesperos Oh não, eu estou lá em baixo Como é que eu to vivo? Como é que eu to vivo? Sai, sai Sai, fulps Sai, fulps Sai, onde eu estou nervoso? Não é isso, felps!! Não, 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 não!!! Felps!! Já sabe que não da, né?! Não dá pra passar, sabe?! Dá sim bó, para bó! Claro que dá! Não dá ainda? Tá faltando... NOOOOOOOAS!!!! Nossa! Ele passou! Mãe! Mãe! Olha aí, eu tô na Globo!!! Como você fez isso? UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Será que ele ganhou? Será que ele ganhou? NOOOOOASSE o felps foi também! O felps foi também, ele vai ganhar! NÃO!!! NÃO!!! ÊAAA!!! Acabou! Eu acho que acabou! NÃO!!! NÃO!!! E aí, gente? Morte! Então vamos! É só os dois! Vai, caralho! Não! 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 Eu tenho duas madinhas! Eu tenho duas madinhas! Ah, eu morri! Eu morri! Eu fiz! Ah, eu tô nervoso! Para! Eu tô nervoso! Porque eu vi um Edvaldo! Dá um Edvaldo! Dá um Edvaldo! Dá um Edvaldo, seu roubado! Tá girando, espada! Vai, caralho! Eu morri de novo! Eu vou ter que mutar! 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 Ah! Acabou! Acabou! Eu tô nervoso, mano! Eu morri de novo! Aeeee! Palmas, pessoal! Muito bom! Muito bom! Isso foi incrível! Ah, não! Vai, turma! Não foi brasileiro essa m***! Vai arranjar um emprego, seu filho da puta Duas horas da tarde jogando um joguinho Vai tomar no... E eu sou criança agora Eu não sou criança, porra Calma, cara, tudo bem Desculpa, desculpa Tá tudo bem, mano Desculpa Vai vender top time, vai vender top time Vamos fazer batalha de dança, então? Batalha de dança, vai, vai, vai Batalha de dança Vai, vai, vai Batalha de dança Vai, vai Dá licença aqui, ó Olha o backstreet Olha o backstreet Seus porra Seu microfone é o carro da pamonha, seu filho da puta Cala a boca Gente, cês não acredito Cês não acredito que eu encontrei aqui no bar Não acredito A morena da perna de pau, irmão Ela tá aqui, velho Eu bebi duas xícaras de cerveja Mas eu acho que é ela Oi, amor Duas xícaras Duas xícaras Falei errado Eu fui comprar um instrumento musical Agora bugou, meu jogo Cadê a morena? Ela tá aqui, ó É a morena da perna de pau, mano É ela, o amor da minha vida Pô, ela não tem perna de pau, mano Não, ela tem perna O pau era meu Cê esqueceu? O back sumiu O back sumiu Não, 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 não Não, mentira Mentira, mentira Meu Deus Quêêêê?! Queêêê O que cês fez com o Barco?! O Barco foi pro fim do mundo, velho Não Oh, oh Samu, の aí Samu, political E robotic Pegar minha bunda aqui Pegar minha bunda aqui Pesquis Com que cês tão olhando os outros aí? Eu não sei, tá todo mundo Eu vou fazer oこれ Copia mais, omelho O mundo copia, velho Não, copiaram muito, mano. Eu copiei, meu, eu copiei. O caputino é muito lixo. O caputino é lixo demais, mano. Copia mais, seu merda. Ah, velho, copiei. O cara copiou na caruda, mano. Amanhã tem vídeo do Enigma, pessoal. Chega lá. Shoujo. Shoujo. Mitsubishi missing lemon. Omae wa mou shindeiru. Shoujo! Hussumaki! Budenaki! Sushi! Sashime! Repeat for me. I say no. Get new guys, repeat with me. Eu? Que? Eu? Amo. Amo. Rola. Rola. Malherinha, cara. Que boa. Vamo pro fim do mundo? Que que cês acham? A gente perdeu o navio. Vamos, vamos. Ah, talvez a gente ache o navio lá, né? Talvez. É uma boa possibilidade. Você tá bêbado, cara? Ninguém tá dirigindo. Deixa eu dirigir essa... Ah, para, mano. Tu nunca... Nuuu! Ah, mano, cê vai limpar isso aqui. Cê vai limpar. Olha aqui. Cê tá vendo aqui a sujeira no navio? A gente tá indo pro fim do mundo, camarada. Eu cheguei numa muito, muito boa. Cê foda, mano. Tamo chegando no fim do mundo. A gente tá todo mundo bêbado. Vem, vomitei. Ah, não tô vendo nada. Tem gombo na minha cara. Desculpa, calango, desculpa. Tem gombo na minha cara. Nossa. O mar vai ficar preto. Vai caberninho. Vai ser da hora. Eu tô verde. Eu tô verde. Uh, tá tudo vermelho aqui, brother. Eu tô sóbrio agora, pessoal. Nossa, que louco. Tá tudo vermelho. Puta que pariu. Agora deu merda. Nossa, que da hora. Nossa. Nossa. É agora, marujos. É a lua de sangue. Essa é a viagem das nossas vidas, caralho. Que a gente sobreviver, capitão. Eu vou escrever uma nova música. Ah, eu quero a música da loira de olhos verdes. É a loira da perna de ferro. Marujos, vamos sobreviver ao fim do mundo. Gente, tapa o buraco, tapa o buraco. Não tapa, não tem mais madeira. Calma, marujos. Fiquem bem, vai dar tudo certo. Taca para as madeiras, claro. Vamos sobreviver ao fim do mundo, caralho. Meu avô uma vez me contou sobre o fim do mundo. E nós chegamos nele e vai sair. Vamos sair e vimos dessa porra, caralho. Ele disse que lá ele avistou uma sereia. Chamada Gretchen. Nossa. Essa sereia é top. Meu Deus. Que barulho é esse? Esse é o barulho da aventura, capitão. Caralho, pero eu deveria ter feito essa música também. Os buracos não param. Eu estou com os meus amigos indo pro fim do mundo. Estamos atrás da sereia Gretchen. Vamos. Vamos. Todos. Juntos. Acabou? Vai caralho, vai caralho, vai caralho. Vai, porra, vai. Ai, eu estou passando mal, velho. Agora sim, porra. Aleluia, eu não parava de abrir buraco. Acabou as madeiras. A gente saiu do fim do mundo. A gente sobreviveu. Eu vou poder fazer a música. Nossa, não é que a gente sobreviveu ao fim do mundo. A gente sobreviveu, não é mesmo, Alan? E sobre isso, eu tenho uma bela canção, Calan. A canção sobre uma morena que me levou até o fim do mundo. Em busca de seu amor e de sua perna de pau. E ela ia mais ou menos assim. A morena e a perna de pau. Até o fim do mundo. Gente, tem um navio aqui, tá? Eu achei a perna de pau da morena. Mas ela não quis devolver. Obrigado, Calan. Foi lindo, tá? Esse foi muito lindo, velho. Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Eu até desisti de pegar o tesouro pra ficar ouvindo a música. Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Quem ganhou? Empate! Nossa, empate! Eu entendi isso. Nossa, desgraçado. É quem chegar antes agora? É. Eu vou arriscar! NOOOOO! NÃO! NÃO! O que é isso, Caputino? O que é? O que é? O cara me estuda! Não acredito! Eu não vou falar nada! Eu não vou falar nada! Eu não vou falar nada! Nossa, é uma boa ideia, Sabut. O que é que é isso? Nossa, mano, vai tomar no cu! Vocês são muito mangentos, vocês são mangentos demais! Eu não entendi! É uma boa ideia, ela! Para, Caputino! Não dá pra jogar com o Caputino! Eu me recuso a jogar com ele! Sério, não dá mesmo! Desculpa! Não copiar tudo que ele faz, não! Ele vai copiar o que ela faz! Não, Tuzana, não vou copiar! Não vou copiar! Não, né? Não vai não, né? Eu que vou copiar, né? Não vou copiar, não! Desculpa, foi sem querer! Ah, mano! O Caputino está aí! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! O cara estava fazendo exatamente... Ah, não! Tu botou ali também, velho! É que o meu pensamento está muito igual! Não, não é possível! É, eu botei ali antes de você, né, mano! Caralho! Não, não é possível! Não é possível! Não é, não é, não é! Não é possível isso! Eu não vou dizer! Eu não vou me... Eu tô passando mal! Não dá pra ver o Caputino! O cara é muito difícil, né? O cara não consegue, né? Você não pode! Eu não sei! O que tá acontecendo assim? Caralho, mano! Se foi pra jogar assim, chama a Sat, então! Eu não sei! Caralho! Nossa, Caputino! Que foa, Caputino! Você fez... Quem vai pegar a moeda? Ah, eu passei direto! Não! Ah, tem um buraco no meu negócio, cara! Ah, mano! Eu não sabia! Calma aí, calma aí! Eu tava pegando a moeda! Tomara que tenha uma armadilha maia... Que vai destruir sua alma! Ah! Temer, não! Temer, não! Temer, não! Temer, não! Ah! O que é isso mesmo? What the fuck, cara? Não acredito que tinha uma armadilha mesmo, mano! É tudo praga do VX, mano! É tudo praga do VX, mano! Isso é praga do VX, mano! Qual o nome de cowboy de vocês, né? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O cara não sabe pilotar um cavalo, mano! O Max formou um cavalo do BIT! Opa! Você quer, você quer! Me dá um beijo! Me beija! Me beija! Eu quero o seu corpo! O que é isso, mano? Tá, 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 tá! Agora eu tô ouvindo o Campezinho! Mas o respawn é uma merda! Por que é Call of Duty! Eles não arrumam não! Sempre morrem pelas costas, meu irmão! E morrem por trás e pela frente e pelo lado e morrem por todo lado. Por que não? Não dá pra se safar! Call of Duty é uma merda sempre assim! E você não sabe da onde morre, você só vai se tomar Tomei no cu, no cu, no cu Vou sempre tomar no cu, porque calma